Irmãos queridos, a paz do Senhor! Hoje eu quero trazer uma explicação introdutória sobre a epístola de Paulo aos Colossenses. É interessante considerarmos o fato de que Paulo não foi o fundador da igreja de Colossos. O evangelho do Senhor Jesus chega até a cidade a partir da disposição missionária de um de seus discípulos, provavelmente Epáfras, que recebeu a pregação do evangelho a partir do ministério Paulino na cidade de Éfeso. É interessante nós considerarmos que o apóstolo Paulo havia intencionado o seu coração a desenvolver um trabalho na Ásia Menor, mas foi impedido pelo Espírito Santo quando estava em troa de região anatolina, quando vê na segunda expedição missionária um varão da Macedônia dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. De modo que naquela oportunidade o evangelho se desenvolveu a partir das regiões de Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Paulo desce para a região da Acaia e apregou o evangelho na cidade de Atenas e na capital meridional do Império Romano, na Acaia, na cidade de Corinto, onde ele fica 18 meses. Mas na segunda expedição missionária ele faz uma rota oposta, a rota feita primeiramente com Barnabé. Na primeira expedição missionária ele vai pela região da Sicília, contorna a Frígia e vem até a cidade de Antioquia da Apsídia na região da Galáxia do Sul, próximo da cidade de Listra, Icônio e Derbe. Dali ele desce para a região de Éfeso e ali ele vai sobreviver de forma missionária e pastoril por pelo menos durante três anos. Se você quiser perceber de forma mais detalhada as bases introdutórias e históricas do que eu acabei de mencionar, abra sua Bíblia Sagrada em casa, no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 18, 19 e 20, onde você vai ver o ministério do apóstolo Paulo se desembocando a partir da terceira expedição missionária. O apóstolo Paulo está preso. Essa primeira prisão aqui é uma prisão romana provocada provavelmente pela perseguição judaica, diferente da segunda prisão romana, que já é, sim, de forma muito característica uma perseguição do Império Romano à pregação do Evangelho. Mas os primeiros indícios de perseguição ao cristianismo se desembocaram a partir do judaísmo, bem como de suas facções e adjacências já muito bem difundidas na região da Judéia, Peréia, Indoméia, aquela região onde os judeus mais ortodoxos estavam. De modo que o apóstolo Paulo está numa prisão domiciliar na cidade de Roma e ele é liberto após escrever as quatro primeiras epístolas da prisão. As epístolas que ele escreveu aqui foi Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Ele é solto da primeira prisão domiciliar e no interregno, durante esse período entre primeira e segunda prisão romana, ele escreve a epístola de Tito, primeira Timóteo, quando ele é preso, então escreve o seu último legado escriturístico, que é a carta que ele fez para Timóteo, pastor de Éfeso, na sua segunda epístola. Durante o tempo em que o apóstolo Paulo se mantém preso na prisão domiciliar e se ocupa no trabalho de desenvolver as epístolas, ele recebe as informações por parte de alguns secretários que estavam à disposição de seu ministério. Eram sete homens extraordinários que, a priori, exerciam o ministério a favor do apóstolo Paulo. Eram eles Tiquico, Aristarco, Marcos, Jesus, Demas, Lucas e Arquipo. Aqui, por exemplo, na epístola que Paulo escreveu, Os Colossenses, ele recebe um relatório básico do que estava acontecendo na igreja de Colossos durante o período em que o apóstolo Paulo estava preso na prisão romana domiciliar. É provavelmente Epáfras e Aristarco os responsáveis por trazer as informações ao apóstolo Paulo. E se nós considerarmos o fato de que Epáfras, o fundador desta igreja, está apacentando os irmãos em Colossos e que Aristarco é o seu co-ajudador, nós precisamos supor que durante o tempo em que Aristarco está com Paulo, Epáfras está em Colossos. Durante o tempo em que Epáfras está em Colossos, Aristarco provavelmente está com Paulo. E é exatamente durante o translado destes dois companheiros, servos de Deus, é que o apóstolo Paulo vê os problemas que estão sucumbindo à igreja de Colossos. É interessante você considerar também que havia não só uma igreja estabelecida no Vale do Lico, naquela região da Frígia, onde estava Colossos, a 160 quilômetros de Éfeso. Você tinha também as igrejas de Hierápolis e de Laodiceia, de modo que o próprio apóstolo Paulo suplica aos irmãos de Colossos, quando escreve a epístola, de que a mesma epístola pudesse ser também igualmente compartilhada aos irmãos de Laodiceia. E que os irmãos de Laodiceia, num trato pedagógico de ensinamento, pudesse, do mesmo modo, ler essa epístola aos irmãos de Colossos. Sabemos, a partir dos elementos históricos, que o imperador havia mudado a rota de Colossos para Laodiceia e a rota comercial desse ambiente na Frígia, fez com que, no tempo em que Paulo escreveu essa epístola, a cidade de Colossos estava em franca decadência comercial. Tanto é fato que o apóstolo Paulo prevê essas implicações históricas políticas, de modo que, quando João escreve a igreja de Laodiceia como sendo uma das sete igrejas da Ásia Menor, a cidade de Laodiceia já havia suplantado no poder, na influência, não só as igrejas que haviam sido estabelecidas 30 anos antes por Epáfra, nos dias em que Colossos e Herápios e Laodiceia foram fundados, como também a própria igreja de Laodiceia era, sem dúvida nenhuma, talvez abaixo da igreja de Éfeso, uma das igrejas ou sedes mais proeminentes do cristianismo do primeiro século da Era Comum. O apóstolo Paulo quer tratar aqui alguns assuntos. A primeira coisa que você precisa entender é que essa igreja tinha um excelente pastor. Quando você abre, por exemplo, a sua Bíblia em Filemón, que era membro dessa igreja, no capítulo 1 e no versículo 23, você vai perceber que Paulo dá um adjetivo a Epáfras, dizendo que Epáfras é companheiro de prisão. É interessante resgatar a figura símile da expressão companheiro no grego, que reflete exatamente a ideia de um companheiro de julgo. E companheiro de julgo, terminologicamente falando, à luz do Novo Testamento, é a ideia que se tem de reproduzir dois bois carregando uma mesma carga. É aquela cangaia que se coloca aqui no Brasil, no lombo do boi, na expectativa de que ele possa desenvolver o arado. Naquela ocasião, um companheiro de julgo, como Paulo coloca aqui Epáfras, é o boi ao lado dele, ou seja, aquele que carrega a carga, as dificuldades, os afazeres. Ele chega a dizer aqui que Epáfras é um companheiro, inclusive o companheiro na prisão. É difícil, mas existem pessoas assim. Uma outra característica de Epáfras é que ele era doméstico, ele era da própria cidade de Colossos e provavelmente natural dali. Está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 12, quando Paulo falando sobre Epáfras, o pastor da cidade, ele diz, Epáfras que é vosso. Uma outra característica desse obreiro Epáfras está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 7, lá vai dizer que Epáfras é fiel, fiel com servo, é servo dos servos. É interessante que essa cognominação, ela foi também atribuída à Santa Mônica, a mãe de Agostinho, onde os historiadores diziam que ela era considerada serva dos servos de Deus. Então, a partir desse raciocínio, não só terminológico, mas histórico, nós não podemos deixar de considerar Epáfras como sendo um servo humilde, alguém que se predispõe a desenvolver o trabalho de Deus, ainda que as implicações e desenvolvimentos destes sejam os mais baixos e pormenorizados trabalhos dentro da igreja. Eu estou usando essa cognominação para refletir aqueles trabalhos menores, mais dificultosos, que nós, como pastores, temos dificuldades de fazer com que os nossos obreiros executem. Uma outra característica que você precisa compreender é qual é a voga, o fulcro, o tema, a temática abordada na epístola. Alguns estudiosos chegam a dizer que a epístola de Colossenses faz jus paralelo, ela é paralela no seu desenvolvimento literário com a epístola de Efésios. Embora haver, sim, algumas similitudes entre a epístola de Colossenses com a epístola aos Efésios, nós precisamos considerar que a temática básica da epístola que Paulo escreveu aos Efésios é eclesiológica. Paulo trata da igreja. Aqui em Colossenses, não. Ele trata da doutrina de Cristo e da suficiência do sacrifício de Cristo frente aos diversos desafios que estavam sucubindo a igreja de Colossos no tempo em que essa epístola foi escrita, por volta do ano 61, do primeiro século da era cristã. Bom, o que Paulo quer dizer quando vai estabelecer pontos fundamentais, cruciais sobre a natureza de Cristo, bem como a suficiência de sua obra? Bom, ele quer refutar quatro grandes problemas que haviam na igreja de Colossos e que foi por epáfras compartilhado por Paulo na primeira prisão domiciliar em Roma. Bom, o primeiro problema era o problema do sincretismo religioso. O sincretismo religioso, ele não é só um problema da igreja de Colossos. E esse problema de miscigenação religiosa já havia, já no período intertestamentário, como uma figura preponderante para o conhecimento judaico, que era chamado de Filon, Filon de Alexandria. E olha que os ensinamentos complexos e um tanto quanto duvidosos da escola de Alexandria foram, inclusive, temas de debate entre orientais e ocidentais já nos primeiros concílios da igreja cristã. Tanto é fato que Filon tinha, por base do seu raciocínio veterotestamentário, algumas lógicas que ele adotava a partir das escolas filosóficas, principalmente como sendo ele um dos amantes do raciocínio de Platão. Então já havia uma característica teológica eivada de filosofia grega já desde o período intertestamentário. E esse problema chegou até a igreja de Colossos, já na esfera do cristianismo, apregoado pelos apóstolos. Não demorou muito para que se levantassem líderes com características filosóficas inseridas aos poucos dentro da igreja de Cristo, pervertendo e contaminando a pregação sadia, o que tem acontecido hoje nas igrejas atuais. Uma prática sincrética, miscigenada, misturada. Olha, tudo que você mistura, quando você mistura qualquer tipo de elemento em outro elemento que não deve receber essa mistura, você tira a primeira coisa, a originalidade. A segunda coisa, você tira o poder. Deixa eu dar um exemplo crasso aqui, só para você entender logo. Pega a água, coloca no seu tanque, depois pega uma gasolina ou qualquer outro combustível original. É claro e quase que desnecessário lhe dizer que, além de prejudicar o motor do seu carro, você vai perder força, perder poder, perder originalidade característica de elementos naturais. O evangelho não precisa de ajudas. Quando eu adoto qualquer tipo de prática, por exemplo, hoje tem entrado vários aspectos da teologia do coach dentro da igreja, e eu até considero importante desenvolvermos alguns tipos e níveis de ensinamentos na igreja que visam aprimorar as nossas habilidades humanas para desenvolver qualquer que seja o serviço e mesmo os serviços da obra de Deus. Agora, substituir a pregação original e autêntica do reino de Deus por qualquer outro elemento que visa trazer pragmatismo não é necessário. Olha, existem coisas na obra de Deus que dão certo, mas que não são corretas. Então, é interessante nós tomarmos cuidado com o sincretismo religioso. Um outro problema era o problema do legalismo. Desde a fundação das igrejas da Galáxia do Sul, Lístrico, Nio, Derbe e Paulo, teve dificuldade com alguns discípulos da casa de Tiago que foram para a igreja pervertendo os costumes trazidos pelo apóstolo Paulo que eram totalmente fundamentados na sã doutrina da palavra de Deus. Um dos maiores problemas do legalismo cristão era a prática da circuncisão na comunidade gentílica. E o apóstolo Paulo estava dizendo sempre aos irmãos que qualquer que fosse um indivíduo que se circuncindasse na carne ele anularia, a partir dessa atitude, o sacrifício vicário de Cristo dizendo que o sacrifício de Cristo era insuficiente. Então, não só o sincretismo, mas também o legalismo estava invadindo as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Esse é o motivo porque ele escreveu sobre a suficiência do que Cristo fez aqui na igreja de Colossos. É interessante que o sincretismo é um ataque que vem de fora para dentro. E o legalismo é um ataque que surge de dentro para fora, dentro da própria comunidade judaica. Um outro problema, que eu já até falei aqui, é a filosofia grega. Os aspectos filosóficos, principalmente liderados pelas filosofias agnósticas, por exemplo, tínhamos um outro ponto que era crucial, que eram os epicureus que pregavam acerca do prazer, tudo que produzisse prazer deveria ser experimentado, estava entrando na igreja. Uma outra filosofia característicamente helênica era os estoicos. O estoicismo voga os ensinamentos de fatalicidades, ou seja, que o indivíduo não pode mudar o seu próprio repertório, a sua própria história, e que quem nasceu para um determinado fim deve viver naquele determinado fim. Que o sacrifício de Cristo, bem como a pregação da palavra, são insuficientes para reverter qualquer quadro. Então, Paulo escreve sobre a natureza suficiente do que Cristo fez exatamente para contra-argumentar estes raciocínios que eram violentamente infiltrados dentro da igreja. O outro problema é o misticismo. E o misticismo não só é problema lá, como foi ali, foi aqui e será amanhã. Ah, as pessoas são místicas. Esse brasileiro, então, ele é profundamente místico. O misticismo é um problema muito grande, porque essa característica mística se desdobrou demais em Alexandria. Tanto é fato que quando os alexandrinos criticavam os ocidentais, aqueles da escola de Constantinopla, de Antioquia da Síria, a escola que se desenvolveu a partir do segundo século, para dizer a verdade, a partir do fim do segundo século, com a conquista de Bizâncio, onde Constantino construiu a cidade de Constantinopla, ali no estreito de Gilbaltras, desenvolveu ali uma das maiores escolas teológicas do mundo. Foi desenvolvida ali. Então, havia debates entre os orientais de Alexandria e os ocidentais ali de Constantinopla, de modo que os orientais diziam dos ocidentais, os ocidentais, o grande problema deles é que eles pensam muito. E o evangelho lá em Alexandria é muito místico, muito pautado no poder, naquilo que pode ser percebível, nas ondas de milagres. Olha o que está acontecendo hoje aí. Olha a quantidade de revelações que são revelamentos, que são produzidas na expectativa de encandecer os olhos. São praticamente mágicos de púlpito. E a mágica é a mentira que a minha mão conta para os teus olhos. Pessoas que são capazes de fazer as pessoas pularem, mas não são capazes de fazer uma igreja se ajoelhar, confessar pecados, abandonar a vida. Quantas pessoas vêm para a igreja na expectativa de adorar o Deus de mãos? Aquele que dá, aquele que dá, aquele que dá. E nunca um Deus pelos pés, através do relacionamento, da devoção, do sacrifício, do choro, das lágrimas. Então era um problema que tinha na igreja. Pastor, como que Paulo resolveu esse problema? Mas rapaz, está facinho, está facinho. Ele pregou o conhecimento. Dentre as epístolas de Paulo, uma das epístolas que mais se utiliza da expressão conhecimento é a epístola de Paulo aos Colossenses. Por exemplo, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz que o conhecimento precisa ser abundante. Precisa ser abundante. No versículo 10, do mesmo capítulo, diz que precisa ser crescente. Todo dia um novo conhecimento. Todo dia uma nova luz. É como a aurora da manhã que vai brilhando mais e mais até que se torne o dia perfeito. Lá no capítulo 2, e no verso 2, diz que o conhecimento tem que ser pleno. Conhecimento de Cristo, cristologia, o ensinamento de Cristo. E no capítulo 3, e no versículo 10, diz que o conhecimento na igreja precisa ser renovado. Sabe qual que é o problema nosso? Nós somos analfabetos teologicamente. E eu não digo teológico no aspecto de faculdade, de berço acadêmico, não. Teologicamente frágeis na estrutura de leitura bíblica. Nós não lemos nada. O índice de leitura da população brasileira é de menos de 10 minutos por dia. Como que você pode dominar um assunto da Bíblia sem o exame das Escrituras? Eu quero que com essa base introdutória, você pegue aí a sua Bíblia e desnude um pouco sobre a historicidade por trás dessa epístola, na expectativa de que Deus, através dela, possa transformar o seu coração e mudar a sua historicidade espiritual. Que Deus possa te abençoar pelo poder do seu santo e poderoso nome. É a minha oração no nome de Jesus.